Hey, censuradas! Hoje eu vim apresentar novas séries com personagens lésbicas e bissexuais mais velhas, porque eu sei que vocês adoram, né? E aí, te interessa? Então já clica no like pra eu quiser saber e comenta aqui embaixo, quero mais, tá bom? Agora vem comigo! A primeira dica do dia é uma websérie indiana lançada em março deste ano. A trama acompanha uma mulher madura. Esposa, dona de casa, mãe, professora... Olha, ela já desempenhou todos os papéis possíveis, menos o de ser fiel a si mesma. É assim que Astra decide entrar em uma jornada pra se encontrar, só que pra isso ela terá que quebrar algumas barreiras estabelecidas pela sociedade. Ao longo de seus 11 episódios, esse romance vai ter como plano de fundo o amor e a turbulência. Ele nos apresenta a saga de auto-descoberta de Astra e Piplica, duas almas muito belas que se encontram e percebem imediatamente que acharam uma na outra a peça do quebra-cabeça que faltava. Mas o que acontece quando duas almas se conectam? Será que elas vão se libertar pra sempre das fronteiras sociais? Ou vão se prender ainda mais a elas? Bom, mas só vocês assistindo pra descobrir. Essa série se chama The Buried Woman. Ela é baseada em um livro e está disponível pra ser assistida exclusivamente através da plataforma Al-Barad, que é um estilo, uma espécie de Netflix, só que da Índia. Calma que ela também está disponível pra gente aqui no Brasil. Eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Mas antes eu preciso explicar algumas coisas pra vocês, tá? Alguns detalhes dela. Primeiro, o idioma oficial é o Indie e eles têm uma opção de você usar a lagenda, só que as lagendas estão em inglês. Porém, eu já ensinei aqui no canal como traduz essas lagendas pra português. É de uma forma super fácil, não precisa baixar nada, não precisa pagar nada. E se você não viu esse vídeo onde eu expliquei tudo, clica no card, tá? Porque tem tudo lá. Então, clica lá que você vai aprender e vai poder usar tanto pra essa websérie quanto pra diversos outros conteúdos online. A notícia ruim é que a plataforma tem um limite de episódios ou de tempo que você pode assistir gratuitamente. E eu não sei muito bem como funciona, assim, se acabar o tempo gratuito, se eu posso pagar aqui no Brasil ou só o pessoal da Índia que pode. Também não descobri ainda qual é esse limite e não sei quantos episódios que dá. Mas, assim, se você curtiu a história, se interessou, vai lá, vai assistindo até eles deixarem. A próxima dica é uma minissérie de comédia dramática com apenas seis episódios sobre uma mulher bissexual, a Leila. Mas antes de eu te contar tudo sobre ela, eu queria te pedir pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra todas as notificações, porque de onde saíram essas dicas aqui tem muito mais que eu vou estar sempre trazendo pra vocês. Então, se inscrever e ativar o sininho é a melhor forma de você acompanhar tudo em primeira mão, tá bom? Então é isso, se inscreve e agora vamos pra próxima dica. Leila é uma novaiorquina que mora em Londres com a sua namorada de longa data, a Sede. E além disso, elas são parceiras de negócios. Ela já tem dez anos de relacionamento, porém, durante todo esse tempo, a Leila guardou um segredo. Ela é bissexual e não lésbica. Percebendo que está vivendo uma mentira, Leila começa a se sentir mal e termina com a namorada pra viver totalmente essa bissexualidade dela. Por conta da separação, Leila é forçada a morar com o estranho ex-romancista Gabe. Seus mundos colidem de maneiras profundamente estranhas e reveladoras quando ele se torna o seu improvável companheiro, ajudando-a a navegar nessa nova vida de paquera com homens e mulheres. Esta dramédia britânica de apenas uma temporada pode ser assistida através da Hulu. Bom, censuradas, essas foram as minhas dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E ó, se vocês quiserem descobrir mais dicas da J.O.T.s, me sigam lá no Instagram, tá bom? Porque lá eu coloco outras dicas. Muitas, inclusive, que são bem diferentes das que eu dou aqui. Além disso, se você quiser ter acesso a vídeos exclusivos e vários benefícios, é só você fazer parte do meu clube de canais. Clique aqui no botão Seja Membro que está embaixo desse vídeo e descubra como, tá bom? São quatro opções diferentes. Escolha lá o que tem mais a sua cara, tá bom? É isso. Um beijo. Espero por lá.